Essa semana ela tá sendo um pouco diferente, assim. Eu acho que dos últimos clássicos tem, sei lá, talvez desde a final de 2020, eu não veja tanta expectativa pelos dois lados pra que o clássico aconteça. Não sei se é pelo fato do Atlético não jogar durante a semana, mas eu tô vendo a torcida do Atlético ansiosa e a torcida dos caras também. Porque é um jogo que a gente sabe que tem uma bagagem emocional muito grande, né? É um jogo que a gente sabe que tem uma áurea emocional muito forte. A gente sempre fala das quatro partes do jogo, tática, técnica, física e emocional. E eu acho que naturalmente os clássicos tem essa bagagem emocional maior, mas esse Atlético Curitiba, esse Atlético, ele tá com uma bagagem emocional dos dois clubes com emoção à flor da pele, assim. As duas torcidas com emoção à flor da pele. E tudo muito pelo momento que o Coxa vive, né? Esse momento de desespero, esse momento que é basicamente contar as horas pra gente ver um Curitiba sendo rebaixado e ninguém tem muita dúvida disso. É um Curitiba que tem 14 pontos no campeonato, a gente tá indo já pra metade do terceiro, terço, do terceiro, quarta competição. Então, pensar num Coxa se salvando nesse momento é muito difícil. Então, pros caras, é a última oportunidade de ser feliz. E pra gente, é uma oportunidade também de participar desse rebaixamento. A gente já carimbou no primeiro turno. Só que agora existe a expectativa pra que a gente carimbe no segundo turno também. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo o torcedor do Atlético preocupado porque pro Curitiba vira final de Copa do Mundo os jogos contra o Atlético, né? Pro Curitiba acaba virando um jogo com uma bagagem emocional muito maior e o que aumenta o nível de competitividade dos caras. Então, se a gente comparasse Atlético com o Curitiba, a gente ia ver porque um tá em sexto lugar brigando por libertadores e o outro faz a pior campanha do campeonato. É o pior time do campeonato. Mas, já diria Mauro Betting, eu não sei quantas vezes eu já repeti essa frase aqui. O clássico iguala os desiguais. Só que nesse lado mental, nesse lado de transformar os jogos contra o Atlético numa final de Copa do Mundo, eu acho que o Curitiba já foi melhor sucedido. Porque se tu parar pra pensar mentalmente nos últimos Atlético versus Curitiba, a gente tem um padrão de como os jogos, eles são decididos. E a gente vai bater na tecla desse padrão agora. E antes de trazer os números, Obviamente, eu vou lembrar vocês que a KTO é parceira do canal Três Pontos, uma casa de apostas que preza pelo jogo com responsabilidade e também pela melhor relação possível com você. Hoje, vários e vários jogos maneiros. Semifinal de Sul-Americana, semifinal de Libertadores. Final de semana tá chegando aí com uma baita rodada dos campeonatos internacionais, mas também do campeonato brasileiro. E, óbvio, o Atlético pelo retrospecto que a gente vem tendo no clássico. Pelo retrospecto que a gente vem tendo contra o Curitiba, eu vou botar gol do Atlético no segundo tempo. E eu vou explicar pra vocês por quê. Vamos ver se vocês estão bons de memória, tá? Léo Cittadini aos 90. Primeira final do campeonato paranaense de 2020. Jogada, inclusive, muito bonita. Não lembro. Acho que a Wellington faz a enfiada. Canezinho cruza, o Vitinho cruza, o Citta, chega batendo o golaço. Kelvin, 90 mais 1. Segundo jogo da final do campeonato paranaense de 2020. Dois minutos depois, Nicão, 90 mais 3. A gente já tá falando de três gols depois do minuto final da partida. Vitinho, 90 mais 3. Mais um jogo de campeonato paranaense decidido e um golaço absurdo do Vitinho. Kelvin, 90 mais 10. Teve uma grande investigação, né? Questão do VAR e tudo mais, pra marcar pênalti do goleiro do Curitiba ali em cima do Vitor Roque. Alex Santana aos 90. William Bigode, 90 mais 1. Agustin Canóbio, 90 mais 7. Cara, assim, acho que fala bastante sobre os clássicos, né? Acho que primeiro fala como vem sendo clássicos emocionantes e como realmente o Curitiba nos clássicos ele vem conseguindo de alguma forma igualar esse sarrafo, se aproximar de alguma maneira do Atlético. E eu acho isso, pros caras, o ponto que eles se apegam, porque realmente, apesar do Atlético nesses jogos ter mais a bola, atacar mais na raça, na motivação, os caras cerram os dentes e vêm pra cima da gente. Mostra como, mesmo sendo final de Copa do Mundo pros caras, o Atlético, ele vem sendo bem sucedido. O Atlético vem conseguindo transformar esses jogos em jogos positivos pro Atlético. Ah, o Curitiba fez uma final de 2020 disputada. O Atlético foi lá e ganhou a final de 2020. O Curitiba igualou no Paranaense de 2021. O Atlético foi lá e ganhou. Então, mesmo com o Curitiba aumentando o nível, mesmo sendo o final de Copa do Mundo, pros caras, quem acaba vencendo os jogos é o Atlético e o retrospecto recente mostra muito isso. Talvez o pior momento assim pro Atlético, o momento que o Atlético tenha o maior tropeço tenha sido no estadual de 2022, mas, a partir disso ali, foram jogos onde o Atlético teve o maior controle. E até mesmo nesse estadual, foi um jogo onde o Muralha foi o melhor da partida e os caras, eles tiveram sorte ali por algumas falhas individuais do Santos, do Thiago. Então, até a fórmula mágica, que talvez seja a única fórmula que eles têm pra competir, o Atlético leva considerável e ampla vantagem. Porque, quando você dá a bola pro adversário pra competir e acelerar o jogo, o Atlético, ele sabe muito bem disso e o Curitiba parece que não aprendeu pra jogar contra o Atlético. Você pode lutar, você pode guerrear, mas quando você joga contra o time melhor, você vai ter um momento de falha. É natural que você tenha um momento de falha. Então, parece que o Atlético, ele busca cansar o Curitiba até o final pra que momentos como esses aconteçam. E é uma sequência que eu acho que é histórica. Você decidir a quantidade de clássicos, assim, e finais e jogos importantes no último minuto, eu acho que é um momento muito legal, muito positivo pro Atlético na história do Clássico, sabe? Porque, querendo ou não, cara, é um jogo gostoso de se comemorar. Você pensa em um roteiro perfeito, ou você pensa em goleada, ou você pensa em gol no último minuto. E o Atlético vem tendo esse mesmo roteiro de gol no último minuto em sequência. Então, acho que, na perspectiva do Atlético, acaba sendo muito positivo. Mas, assim, serve de alerta também. O Atlético, ele não deveria deixar o Curitiba se aproximar tanto. O Atlético não deveria deixar o Curitiba, que é um time claramente inferior e muito inferior, chegar tão perto. O Atlético tem toda a potência de matar o jogo cedo, de fazer com que o jogo, ele possa até ser um jogo com uma bagagem emocional forte, mas que o jogo, ele seja resolvido pelo melhor time, que é o Atlético. Vocês querem um exemplo? Atlético-Flamengo. O que é que o Atlético fez? Em um jogo de bagagem emocional forte, soube matar o jogo, soube competir, mas soube matar o jogo quando necessário, 3x0 pra gente. Não tô falando que vai ser uma goleada. Não tenho nem essa expectativa que o Atlético goleia o Curitiba. Mas tem uma expectativa de o Atlético sabendo levar melhor um Clássico, deixando que o Clássico ele seja menos arriscado e fazendo com que o Atlético tá mais acostumado, que é vencer os jogos. E acho que essa questão do mental, mesmo com eles crescendo em momentos específicos, muito a partir do mental, o mental também tá muito a favor do Atlético, porque decidir essa quantidade de jogos nos momentos finais não é simples, não é fácil e não é nem comum. Então, é esse recado que eu queria trazer pra vocês, meu pessoal. Tamo junto, é nóis.